Estamos ao vivo para os estúdios da CBN Campo Grande, hoje, né, nesse plantão de fim de ano, a Karina está aqui comigo. Bom dia, Karina, e o destaque nesta manhã aí na capital. Rael, aqui para a capital e para todo o estado, viu, porque esse é um recado importante, especialmente para quem está com o processo de habilitação em curso, isso mesmo, viu, quem começou o processo da primeira habilitação aí nos últimos anos, mais especificamente durante o período da pandemia da Covid-19 e também este ano, né, vai ter mais tempo para concluir o seu processo de habilitação. Isso porque o DETRAN prorrogou o prazo de vencimento dos processos de habilitação que terminavam este mês, agora em dezembro, né, a gente está aí já quase no apagar das luzes do ano de 2023 e é claro que o prazo encerraria esses processos de habilitação, eles não poderiam ser concluídos depois, mas com essa prorrogação, agora sim, os novos condutores terão um pouco mais de tempo, mais um ano, na verdade, viu. O aumento desse prazo, essa prorrogação, ela só foi possível depois de uma deliberação publicada no Diário Oficial da União de ontem, no dia 27. No texto, o Ministério dos Transportes prorrogou até o dia 31 de dezembro do ano que vem o prazo de vencimento dos processos de habilitação. No total, 34.509 candidatos foram beneficiados pela essa nova decisão. Dentro deste grupo, são 6.758 processos de habilitação em Israel, abertos em 2019, aí se soma 2020, 2021, 2022 e este ano de 2023. Entre esses dados estão incluídos todos os processos não concluídos, independente da etapa em que se encontram nos meses de novembro e dezembro, né, a gente, inclusive, acompanhou aqui um trabalho de mutirão realizado pelo DETRAN, com o objetivo exatamente de reduzir esta fila de habilitações, de processos de habilitação abertos, não concluídos, porque corriam o risco aí de terminar o prazo e essas pessoas ficarem sem concluir a habilitação. Além dos processos de primeira habilitação que foram abertos durante este período da pandemia, desde 2019, os abertos em 2023, este ano, então, estão prorrogados, mas é importante a gente lembrar, né, Israel? Parece que, olha, um ano a mais aí para concluir o processo, mas se não correr, vai terminar o próximo ano e a pessoa ainda não concluir o processo. Pois é, Karina, se ficar acomodado, vai passar o tempo tudo de novo e aí perde aí o período. Muito bem, Karina, agora vamos conversar, aproveitar que o RH está de recesso, né, e vamos aqui tricotar. Ontem falávamos sobre as cores, né, para a passagem do ano. Hoje o assunto é a comida, gastronomia. O que não pode faltar na mesa da família da Karina na virada do ano? Porque a gente, tipicamente, gosta muito de assado, né? Então, o churrasco, mesmo que tenha aquela mesa posta, né, que a mãe gosta de colocar ali a família reunida em torno da mesa, mas o meu pai já gosta do churrasquinho, então o churrasquinho é de lei. A mãe pode variar ali na composição da mesa, mas o churrasquinho sempre rola. Sumatogrossense nato, né? Sumatogrossense, que é sumatogrossense, não tiver aí a churrasqueira ligada assando uma carne, não é festa de Natal e nem festa de virada do ano. Muito bem, Karina, obrigado pela sua participação. Amanhã, Karina, já vou adiantar aqui, né, a nossa conversa amanhã, nossa conversa aleatória aqui pra amanhã. Retrospectiva, tá? Já vai pensando aí em um momento muito especial que aconteceu pra você em 2023, porque a gente vai falar amanhã sobre retrospectiva do ano que se foi, tá bom? Um beijo pra você, forte abraço e até amanhã. Tchau! Até amanhã, valeu!